Oi belas, oi belos, tudo bom com vocês? Como vocês viram no título do vídeo, hoje vocês vão fazer as compras de uma tão beneficente comigo. Para o dia das crianças, a gente hoje veio fazer essa compra, pra acho que na quarta-feira a gente entregar. Eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Então se tu gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar teu like e se inscrever aqui embaixo se tu ainda não é inscrito ou não é inscrito aqui no canal. E sigam lá nas minhas redes sociais que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. E bora lá fazer essa tão beneficente. Valeu a pena. A mãe tá aqui à procura dos brinquedinhos mais legais pras crianças. E bora lá, a gente vou mostrando um pouquinho de tudo pra vocês. E aí 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 E aí